Oi, oi, gente! Bem-vindos ao meu canal Luz dos Livros e eu sou a Lu. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro da autora Colin Hoover, O Lado Feio do Amor. Oi, oi, gente! Bem-vindos ao meu canal. Eu percebi que o primeiro livro que eu li da autora Colin Hoover foi O Lado Feio do Amor e eu nunca comentei aqui no canal pra vocês. E eu fiquei muito triste. Não, eu tenho que comentar sobre esse livro, gente, porque depois desse livro eu comecei a comprar vários livros dela. Eu comecei a ler tudo que ela escrevia, desde lista de supermercado a livros, não tava nem aí. Ela escrevia, eu lia. Bom, a primeira experiência que eu tive foi porque uma amiga minha me indicou e eu já tinha visto, né, esse livro quando eu estava buscando outros livros e eu não me interessei muito pela capa porque também eu não entendia muito. Vocês veem que é O Lado Feio do Amor e tem bolhas, né, vindo e não dá pra entender muito bem. É claro que no decorrer da história é explicada essa capa e você fala Então, assim, não me interessou muito, mas uma amiga minha falou Ah, eu fiquei sabendo que esse livro é muito bom. Essa autora escreve super bem, então eu fiquei interessada e falei Quer saber? Eu vou ler. E eu me apaixonei, gente. Sério, eu me apaixonei pela escrita. A autora, ela coloca temas muito interessantes nos livros dela Sobre relações humanas, sobre tragédias, sobre como a pessoa, ela consegue se erguer Como ela consegue se relacionar com outras pessoas Os livros dela são assim E O Lado Feio do Amor não fica pra trás, né, gente? Foi um dos livros que eu mais gostei dela Ele tem uma pegada bem hot Dos livros que ela escreve, eu acho que ele é um pouco mais pesado nisso Tanto é que a classificação dele é 16 anos Então, assim, eu recomendo só pra cima 16 anos em crianças, por favor Porque é um livro, assim, que ele fala realmente sobre relacionamento Entre casal, entre não esperar nada em troca Eu vou falar um pouquinho pra vocês a sinopse Mas eu quero mostrar um pouco sobre o livro Como eu falei pra vocês, a capa, né Eu gostei, assim, eu não gostei, mas depois que eu entendi eu gostei Muito, eu pude entender Não gostei porque esse livro, ele é branco As páginas dele é todo branco, assim Pra você que lê, sabe que é muito ruim Os demais livros que a Editora Record publicou dela São páginas amareladas, que pra visão é muito melhor Mas tudo bem Normalmente os livros dela são pequenininhos assim, né Quase todos os livros dela são assim Não sei porquê Mas não são muito grandes São fáceis e rápidos de ler Porque a leitura é bem fluida Ela escreve muito bem E eu recomendo Bom, gente, eu vou começar a falar da sinopse Você que já ouviu, continua no canal Se você que ainda não sabe nada da história Também continua no canal que eu vou estar explicando pra vocês Um pouquinho sobre ela Bom, a história vai falar sobre dois personagens Dois protagonistas que estão solteiros, estão bem Que é o Miles e a Tate A Tate, ela vai morar no apartamento do irmão dela Que ele é piloto de avião E ela quer passar um tempo lá Até ela conseguir uma outra moradia Um outro apartamento E quando ela chega no apartamento do irmão No primeiro dia, ela vê uma pessoa lá Deitada na porta, bêbada E ela não entende nada E ele é bonitão, lindão E aí ela vai descobrir que é o Miles O Miles é amigo do irmão dela Ele também é piloto de avião Ele tá num momento, assim, muito difícil da vida dele Num dia, pra falar a verdade, um pouco difícil da vida dele Ele acabou bebendo muito E ela... E ele não é de falar Mas você vai descobrindo com o passar, né Das páginas, com o passar da história O porquê ele é assim Ele não é de beber Mas esse dia ela encontrou ele assim Então já no primeiro capítulo você vê isso O Miles, ele é um piloto bem dedicado Ele não fala muito Você não sabe sobre o passado dele A Tate, ela fala num capítulo E no outro capítulo O Miles que conta Mas o Miles da versão bem, assim, jovem Lá com 17 anos, né Seis anos atrás Então a história intercala Entre o capítulo do agora Que é a Tate contando Como ela conheceu ele Como ela tá vivendo, né E no outro capítulo é o Miles contando Sobre a vida dele Aí você consegue descobrir o passado dele E é muito interessante Porque eles sentem essa química Eles começam a se gostar E aí ele faz uma proposta pra ela Eu gostaria de me envolver com você Ter uma relação com você Mas sem ter um relacionamento Só sexo E ela fica Como assim, né Ah, mas tudo bem É só isso Eu não vou esperar nada, né Em troca E ele fala pra ela Você não pode perguntar nada do meu passado Não saber nada sobre mim E também não esperar algo em troca Ou no futuro Alguma outra coisa E ela aceita Mas como a gente sabe, né Gente Relacionamentos não funcionam assim Ainda mais quando tem um certo nível de intimidade, né Aí começa realmente essa relação deles Eles começam a se envolver Tá se gostando E aí você começa a perceber Que tem alguma coisa errada com o Miles Porque ele não quer se envolver A Tate Porque ela tá querendo se envolver E ela fala que não Fica tentando falar que não Que ela não é toda romântica Mas relacionamento é assim, né gente E a Colin, ela escreve desse jeito Ela nos faz pensar realmente Se com essa intimidade A gente não vai ter realmente um relacionamento Só intimidade? Não, né E eu gostei bastante Ela mostrou mesmo o Como o O amor pode ter um lado feio Se você não realmente Não amar certo Eu acho que existe Uma maneira de falar que eu amo certo Sim É você tratar outro com respeito É você amar o outro Tratar como uma pessoa Não como um objeto Então esse lado feio do amor Eu acho que Vira mais ou menos isso, não é? Ou outras situações Que eu não posso falar pra vocês aqui Porque realmente tem um lado feio aqui Um lado triste Com o passar dos capítulos Você começa a entender Bom, eu não vou falar mais pra vocês Sobre esse livro Mas eu super indico Foi o primeiro livro que eu li da autora E eu gostei bastante Realmente Ela me conquistou Depois eu não consegui mais parar de ler Tem livros, né Que chamam sua atenção Mas praticamente quase todos os livros dela Chamam minha atenção Me dão aquele plot twist, né Dão aquele Aquela coisa assim No final que você fala Nossa, eu não acredito Colin faz muito isso Essas revelações Quase perto do final do livro Que você fala Eu não acredito nisso E você começa a entender o personagem Por mais que você não goste dele Você começa a querer entender ele E ela faz isso Então assim Eu indico pra vocês O lado feio do amor E se vocês gostaram Se vocês já leram esse livro Comenta aqui nos comentários Não se esquece De se inscrever no canal Se você não é inscrito Me siga lá no Instagram Um super beijo, gente Obrigada Tchau Tchau